Na treva, o mundo estava vazia, o mundo estava sem forma, mas Deus não confiou naquilo que ele estava vendo, mas ele confia naquilo que vai ser realizado, aleluia, 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 você não olha a situação que está em sua volta, não olha não como você está vazia, não olha não como você está sem forma, não olha não o teu casamento que está quebrado, não olha isso, não se limita naquilo que você está olhando, mas comece a olhar o que Deus vai realizar na sua vida, comece a abrir seus olhos e olhe para frente o que vai acontecer na sua vida, como Deus não olhou três barérias, a primeira barriada foi vazia, a segunda foi uma treva, a terceira foi sem forma, você pode começar o teu comércio, pode começar o teu casamento, pode começar tudo o que você pensar a fazer, mas você vai enfrentar primeiro três coisas, mas não olha, não se limita com isso, porque Deus se foi para pedir conselho, com certeza o conselheiro podia falar para, não sonhar, para, mas Deus ele mesmo dentro dele falou que vou fazer aparecer as coisas que não aparecia, ele fez aparecer as coisas que não existiam, a partir daquele momento ele encheu a terra, ele tirou as trevas e deu a forma, aleluia, como Deus tem que tirar a treva que está a te amarar, a treva que está a te envolver, Deus tem que fazer para cair por terra, e Deus quer trazer uma forma, como os discípulos, estava sem forma, recebeu a formação de três anos, estava lá com as trevas, o Espírito da luz vem sobre eles, estava vazia, Jesus falou, espera até o dia do Pentecoste, você vai ser cheio de poder, vai ser cheio de labarreira de fogo, aleluia, Glória a Deus, aleluia, 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 em nome de Jesus, enquanto que estamos colocando o telefone para a pessoa ligar, estamos colocando o telefone para a pessoa ligar, o pastor Jonas está liberando uma palavra, aleluia. Glória a Deus, nós estamos aí aguardando, então a partir deste momento a tua chamada, e nós estaremos orando por você, a palavra deste momento é, pode tudo estar fora do normal, pode estar, você está vendo a impossibilidade, você não está compreendendo nada, mas a partir deste momento você vai começar a compreender, porque o milagre está chegando na sua vida, o milagre está chegando no seu casamento, o milagre está chegando no seu trabalho, no seu emprego, neste momento a glória de Deus está invadindo aí a sua casa, o seu coração, então você está liberado para chamar, para telefonar, e nós a partir deste momento estaremos aí de linha aberta para começar a orar ao seu favor. Vamos pegar um intervalo, vamos pegar um intervalo, enquanto as pessoas estão se preparando para começar a ligar, nós estamos aqui com os homens de Deus, vamos liberar uma bênção. Aleluia! Glória a Deus! Você pode pegar esse telefone e começar a ligar, e nós vamos te abençoar. Estamos entrando em um intervalo, em um break, e nesse break, nosso irmão Ruth Azir, que vai passar para falar um pouquinho do ministério. Aleluia! 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 Aleluia Rosyna! Talvez eu que você tenha gostado. Aleluia! Toi que aimes la prière, tu pries individuellement, ou tu as aussi besoin de te reunir avec les autres pour la prière, Toi que a un besoin, toi que a un problème de santé, eh bien, je viens te lancer directement uma invitação de te jovens à Life Rescue Ministries. Life Rescue Ministries é um ministério de salvagem que se ocupa de pessoas que estão precisando de prião, como você que me segue neste momento. E bem, nós nos reunimos cada mardi e cada jeudi a partir de 18h30 de Angleterre ou 19h30 do resto da Europa. E bem, se você chamar um dos números que estão fazendo em este momento, você irá, você irá entre as mães de Deus, o pastor Boavista ele-même, e que vai te receber. Se eu te lançar esta convite, é porque eu não quero que você possa rater esta oportunidade. Porque eu vi de meus próprios olhos, há um bem-aimado que foi chamada uma sã que foi née séropositive desde a nação. Mas ao momento em que nós estamos falando, a sã que está completamente guiada. Ela mesmo recebe a confirmado da parte de seus médicos que seu sang é completamente lavado de esse virus. É por isso que eu te chamo também para poder conseguir esta oportunidade. E bem, tu peux te dizer que eu não tenho muito tempo de crédito. Você vai estar em Asi, ou em Oceania, ou em Afrique. Você te diz que eu não tenho muito tempo de unidade. E bem, a sã que eu te falo, ela me chamou por uma minuta. E por isso que eu te falo, ela me chamou por um de Deus. E eles precisam fazer a prião. E agora nós temos hoje os resultados. E você também chamou por um número que está em frente a desfile. E você será reçado. E o homem de Deus vai te receber. Se você quiser também uma prião em comum, e bem, cada mardi e cada jeudi, nós príamos desde 18h30 à 19h30, hora de l'Angleterre. Se você chamou por um de seus números que está em frente a desfile, você vai te encontrar com um grupo de pessoas de Deus, de bem-aimados, que priem e o Senhor está em frente a agir. O Senhor opere o milagre. O Senhor é vivo. Jesus Cristo é vivo. E as guiasis, os miracles são ainda reais. E bem, não hesite a bem-aimados. Apele um dos números que está em frente a desfile à présent e tu seras reçado. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Para ver as coisas como estão acontecendo, os milagres como estão acontecendo. Aleluia. Você que está aí, olha o telefone, vai colocar lá. Fique à vontade.